Galera, tudo aconteceu depois de uma partida de Free Fire né Eu tava jogando com meu parceiro, a minha duo E agora o Coutinho disse que tem cara ali embaixo Os cara que tá vindo é aqueles que tava lá embaixo trocando com a gente A gente subiu agora, eles não desistiram Vieram atrás da morte e vão morrer, doido Ó o Coutinho atirando Eu gravei a partida toda, mas eu quero que vocês vejam a parte que eu gravei E aí eu vou explicar, vocês vão entender tudo que aconteceu Ai, minhas costas Vai Coutinho, mata o cara, se esconde, pega a couve Galera, assiste aí a partida que vocês vão saber o que aconteceu, beleza? Fiquem com o vídeo e no final do vídeo eu volto explicando Já tô me recuperando, mas no final eu volto explicando Olha lá, famas nele já eram, o cara é burro mano, oxi Meu Deus do céu, se esconde, vamos relar o kit A derrubaram o Coutinho, ah não mano, a mochila é coapa Ó a mochila 4 Mochila 4 já caiu de novo, vou ter que carregar Não mano No começo eu tava levando só na brincadeira Achando que seria só mais uma partida normal Isso, tá suave Tá suave, tá na puberdade Que viagem é essa? Tá acabando de nascer os primeiros pelos No ovo esquerdo Olha lá Eu estava carregando o peso, mas eu não tinha noção Vamos ver se a gente acha esse cara mano O cara rushou sozinho, esse cara é louco mano Olha a bugada, 17, 17, 20, 17 Eu atirava sozinho, meu parceiro não fazia nada Vamos relar aqui um kit, tá ligado? E foi nessa hora que eu tive meus primeiros sintomas Minhas costas já começaram a doer um pouco aqui véi De tanto que eu carrego o coutinho Ai minhas costas Ai, ai minhas costas Olha o falcão Ai minhas costas véi Pelo amor de Deus Ai minhas costas Tá doido carregar esse moleque toda hora mano Cê tá doido Cê tá doido Vamos aqui pegar uma Mas mesmo assim eu mantive a alegria Eu não queria acreditar que Eu estava sentindo isso Pelo amor de Deus galera Peguei um cara agora Peguei não né Calma aí que nós é hétero Calma aí Vamos conversar direito Mas eu Rushei num cara mano Que tava de Colete 3 Oxe coutinho Vamos ver se tem alguém aqui Tô achando que tem alguém ali em cima mano Eu achava que era só mais um incômodo comum E queria passar É muito difícil matar o cara véi O cara acabou comigo véi Mas no bom sentido Ei rapaz Olha que esse negócio acabou Oxe Vai embora rapaz Tá atirando em mim ainda Pelo amor de Deus Vou botar o gelo ali E vim aqui pra relar o kit Tá silenciado Cadê esse cara mano Oxe Aparece margarida Eu nunca mais vou te iludir não Vem cá na porta me ver Ô gente tá secado Olha lá mais um aqui Tava nas costas Vindo na moitinha Derrubamos Já era Ó o coxinho caiu de novo Ai 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 E foi nesse momento Que eu tive que levantar meu parceiro Pela segunda vez E as minhas dores nas costas Só aumentavam Ai Ó a mochila 4 Eu tenho que ficar carregando Essa mochila 4 Mano Ô galera Agora tá doendo de verdade mesmo Mano Juro véi Tá doendo mano Tá doido véi Toda hora eu ia ficar carregando Esse moleque Nesse momento eu tentava disfarçar a dor Mas Já estava no estágio avançado E eu não estava conseguindo mais Eu tentei disfarçar Durante todo o tempo Pra que não percebesse Que Eu estava incomodado Ai minhas costas né Eu tô carregando o time Sozinho mano Praticamente Tá doido Cê tá doido Vamos ver se a gente acha os caras O cara de baixo Acho que não vai ser louco De tentar subir esse morro né Mano Vamos dar uma olhada aqui Porque o Falcão Vocês viram que eu troquei meu nick né Meu nome agora é Falcão Rei Eu tentei trocar de assunto E falar sobre outras coisas Mas estava ficando impossível disfarçar Nessa partida aqui galera Eu acabei de trocar E aí não tá aparecendo eu acho Por causa que tipo Eu acabei de trocar E aí não atualizou Eu tenho que relogar Entendeu pra pegar Ó chamaram um drop ali embaixo Eu acho que é o cara Que tava aqui embaixo Caramba galera Vou ter que Pera aí Vou aqui Essa gaveta aqui Vê se eu acho um door flex Minhas costas tá doendo De carregar o coitinho Caraca meu parceiro Tomar um remédio aqui Nesse momento O peso nas costas Era tanto Que eu desisti De disfarçar E resolvi enfrentar O problema E aí Cês tá ligado né Bora subir o morro Dá mil 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 e uma Utilidades Será que tem Cara nesse drop Não sei se tem Tô com alergia Aqui também Pelo amor de Deus Aqui em casa Tem tanto mofo Que eu acho que tem Um pão ranger Debaixo das camas Entendeu Que fica mofando Que piadinha boa Mas como eu sou Uma pessoa persistente Eu não queria me entregar Eu não queria aceitar Que eu tava com esse problema Mas já era tarde demais Sério Minhas costas tá doendo Tá louco Tem uns caras lá embaixo Vou olhar as costas aqui primeiro Pra gente não tomar nas costas Tá ligado Porque quem toma nas costas Eu sou hétero né Eu não gosto de tomar nas costas Mas estava perto De chegar a hora Que não tinha como disfarçar Eu tinha que enfrentar o problema E não tem Então bora descer esse morrão Aqui Bora descer o morro Tamo na favela Cês tá ligado Mas tá em cima do morro Respeita a nossa comunidade Jão Eu tô ouvindo os tiros Ali embaixo Vou lá ver se a gente Você acha o cara Bora ver se a gente tem visão Desses imbecis Que tão atirando aqui Na nossa frente O Falcão tá na captura Não adiantava adiar Não adiantava fingir Que nada estava acontecendo O problema Não estava na minha frente O problema Estava do meu lado O Falcão tem uma visão Esplêndida Eu sou acostumado com morro Porque eu sou uma ave Eu vou né Eu vou Eu sou acostumado Mas ó Os caras ali embaixo Eu não vou atirar Porque eu tô na desvantagem Eu tenho que descer isso aqui Os caras já tá mais perto Eu não vou atirar neles Tá ligado Não tem jeito mano Os caras trocando Tá atirando no Coutinho Acertou só um tiro nele Que tirou um pouquinho de vida Vou correr Vou correr muito aqui Vou meter o pé aqui pra baixo E foi nesse momento Que tudo aconteceu Os caras né mano Nossa os caras lá em bar Ih lascou Agora eu tenho que atirar Vou atirar Toma 15 16 17 19 18 19 Botei o gelo Bora descer correndo Agora é só orando Pai nosso que está Mano vamos ver se a gente não morre né Agora é só na esperança mesmo Que a esperança é a última que morre Pelo amor de Deus Agora vamos ver se Meu Deus me livra pai Por favor Deixa eu morrer não Oxe os caras tá matando o pé Os caras deu as costas pra mim Meu Deus O céu tá tentando pegar Ah eles estão trocando Por isso que esqueceram de mim Os caras lá de cima Tá focando neles Eu vou tentar acelerar aqui O Coutinho já caiu Ai 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 Nossa Pera aí galera Não consegui narrar não Minhas costas tá doendo O Coutinho já caiu de novo mano A mochila é quatro Mais uma vez Estava tudo nas minhas mãos Eu tinha que carregar O meu parceiro sozinho Mais uma vez Caraca mano Tomei o remédio Não fez efeito aí Tô tomando xílio na panela Minhas costas tá doendo Meu Deus do céu Pera aí O que que é isso Botei um gelo Vamos esperar mano Mano Caramba Tá doendo muito Minhas costas Será que vale a pena O esforço Será que vale a pena Carregar um time Sozinho Toda vez Vou parar de narrar Tá doendo de verdade Caraca mano Mas não importa Ai 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 Essa é o meu destino Minhas costas Essa é a minha função Caramba Caramba Cara tô com granada Vou vir aqui por cima Ai ai Vou tacar o gelo Meu Deus Que gelo incrível Tá desnorteado Cadê o falcão Achou Achou o falcão Cadê bebê Cadê o falcão Ai ai Minhas costas Meu Deus Ai ai Mano Vou ter que dar farmácia Comprar Ai que bugada violenta Tacou o gelo certinho Como é que esse cara Não caiu Olha o capa Deixa a cabecinha Mostra não Que o falcão Ai ai Minhas costas Meu Deus Minhas costas Tá doendo muito Galera Não tô brincando Derrubei mais um Cadê o cara Que eu mato Minhas costas Doem mais Ai ai Nossa Galera Vou nem terminar Vou nem terminar de narrar Ai ai Já derrubei outro É o falcão Meu Deus Joga demais Eu sou falcão Eu derrubei mais outro Mais outro Boi Ai 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 Minhas costas Galera Deixa o like Eu vou correr na farmácia Minhas costas Tá doendo muito Caraca mano Tá doendo de verdade Nossa Tá doido mano Ai ai Então Foi assim galera Quando vocês viram Ai no vídeo mesmo Durante a partida Ai Minhas costas Eu continuava sentindo Muita dor nas costas Muita dor nas costas Muita dor nas costas E ai eu fui correndo Na farmácia Pra comprar um remédio E ai eu comprei um remédio Pra dor nas costas E quando eu cheguei Minhas costas Continuavam doendo Até o momento Que eu tive um leve desmaio E ai eu acordei Eu já tava no hospital Sabe Muita 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 Dona nas costas Eu já tô me recuperando aqui Sabe E eu não sabia O que que era essa dor nas costas Eu não sabia O que que era isso E Não faço a minha ideia Até que Eu vim aqui pro doutor E o que aconteceu comigo Doutor Isso aqui foi um caso raro De peso excessivo Que ele pegou Excesso de peso Só que a gente não sabe Onde ele pegou esse peso Examinando as costas Do paciente aqui Foi encontrado Essa mochila aqui Com muito peso Afetou as costas Do paciente Foi mochilite o que Doutor Foi mochilite aguda crônica É o que Aguda crônica Então Então é isso mano Eu acho que foi porque Eu fiquei muito tempo Carregando o meu parceiro Na partida Né doutor Isso é E eu carreguei ele Por muito tempo Ele caiu três vezes Eu tive que levantar ele Três vezes E na três vezes Eu ainda matei ele sete E ganhei partida Eu tive que carregar ele Por esse tanto tempo Foi no caso aí Excesso de peso mesmo Né Que o parceiro dele Bastou um pouco Na partida Caiu muito E o salvador da pátria Que resolveu a partida Mas você acha que valeu Compensou Valeu a pena Esse esforço todo Pelas costas Vamos pensar É Compensou um pouco Vai passar uns dias Em casa Recuperação Mas valeu a pena Contegar a partida Então é isso galera Deixe seu like E se eu pudesse Dar um recado Para vocês Uma dica Não jogue com Um cara que você tem Que carregar ele O tempo todo Toda partida Eu tenho que carregar Meu parceiro Toda, toda, toda partida E aí Acho que foi Foi acumulando Né doutor Acumulou peso Então É isso galera Deixe o like E até a próxima Valeu